Senhor Presidente, cumprimento o Senhor Ministro, o Senhor Secretário de Estado. Senhor Ministro, o Poder Local Democrático certamente concordará, constitui um dos pilares democráticos do nosso regime, foi uma das conquistas mais relevantes do povo português na Revolução de Abril. Ao longo de anos contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das populações, não só no passado, também no presente, com os investimentos que foram feitos em todo o território nacional. E a verdade é que é este mesmo Poder Local Democrático que a nossa Constituição consagra, que este Governo quer subverter e quer desmantelar. Senhor Ministro, importa aqui fazer, passados cerca de dois anos, que este Governo está a governar, de facto, caracterizar aquilo que têm sido as políticas deste Governo em relação ao Poder Local Democrático. e que aquilo que nós podemos dizer é que é de um profundo desrespeito por aquilo que são os seus princípios orientadores. Desrespeito pela autonomia do Poder Local Democrático, Administrativo e Financeira, desrespeito pelo princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e a Administração Local, degradação de serviços públicos, ataque ao emprego público, ou seja, nós estamos a falar, de facto, de um conjunto de medidas e de diplomas que foram aprovados e alguns que ainda não foram, como, por exemplo, a proposta de lei das Finanças Locais, que está aqui na Assembleia da República, que, no seu conjunto, de facto, não vão no sentido da valorização, do reconhecimento, de dar mais capacidade ao Poder Local Democrático para intervir junto da sua população e para resolver os seus problemas, vão exatamente no sentido oposto. Se eu registro aqui, que o Sr. Ministro, na sua intervenção, houve um conjunto de questões que hoje preocupam muitas populações e as autarquias, que o Sr. Ministro não referiu na sua intervenção inicial. Registramos esse aspecto. Eu queria aqui trazer uma questão que tem a ver com a situação financeira, mais concretamente, a asfixia financeira que este Governo tem sujeitado às autarquias. Porque o Governo veio aqui falar, e o Sr. Ministro veio aqui falar, do esforço que está a fazer, nomeadamente, através do PAEL, para o reequilíbrio financeiro das autarquias. O Sr. Deputado António Prodo, o PSD, falava que o Estado ajudou as autarquias a pagar até pioras. Mas, ó Sr. Ministro, sejamos corretos. O Governo, durante anos, não cumpriu a Lei das Finanças Locais. Segundo a Associação Nacional de Municípios, o corte por incumprimento da Lei das Finanças Locais ronda os 1,5 mil milhões de euros. E o PAEL são cerca de mil milhões de euros. Ou seja, aquilo que o Governo está a fazer é nada mais, nada menos do que a restituir aquilo que retirou as autarquias. E mesmo assim, não é na sua totalidade. Por isso, não estamos a falar de nenhuma ajuda. Sem falar das condições que coloca para os munícipes, que é, que são verdadeiramente inaceitáveis. Porque a Lei do Pacto de Agressão da Troika que o Governo está a impor, impõe que os municípios aumentem taxas e tarifas brutais para os munícipes. Por isso, dizer que a situação em que hoje se encontram as autarquias de dificuldade financeira, elas devem-se, no essencial, às políticas de sucessivos Governos, agravada por este Governo. E a Lei das Finanças Locais, que é proposta por este Governo, só vem agravar. Reduz a participação das autarquias nos impostos do Estado. É uma lei que não dá estabilidade às autarquias. Este Governo ainda não enviou para a Assembleia da República os dados e as simulações que sustentam a própria lei. Gostávamos de perguntar aqui quando é que este Governo pretende fazê-lo para, de facto, que a Assembleia da República possa estar munida do conjunto de informações que permitam fazer uma análise e um trabalho de especialidade sério em relação a esta matéria. Mas há um outro aspecto que queria aqui referir. O Governo, naquilo que tem sido apresentado em relação às autarquias e também um pouco nas propostas que o Ministro aqui hoje nos traz, assentam num princípio que é errado, que é assumir os municípios, assumir as autarquias como sendo disposistas, assumir as autarquias como sendo responsável pela situação em que o país se encontra, quando sabe perfeitamente que as autarquias, a dívida das autarquias, correspondem a cerca de 3% da dívida da administração pública. Por isso, Sr. Ministro, estas questões importava aqui que as referisse. Para além disto, agrava a situação dos municípios com a aplicação da lei dos compromissos e do pagamento em atraso. Sr. Ministro, as autarquias encontram-se numa situação, de facto, de grande dificuldade para dar resposta àqueles que são os problemas das populações. Esta lei é castradora da capacidade de ação e de intervenção dos municípios, penaliza as populações, leva à paralisia dos serviços públicos e isto é uma matéria que gostávamos também que pudesse aqui referir. Registamos também que o Sr. Ministro não falou em relação às freguesias. As populações e as autarquias continuam a lutar em defesa das suas freguesias e é justo que assim o façam e as de Barcelos e as do Distrito do Porto e as do Centro de Lisboa do Alentejo e do Algarve. Todas elas. Já perfeitamente disse, Sr. Deputado, não venha com esses comentários porque sabe que foi uma lei contra as populações e sabe que é uma lei contra o país e estar a reduzir de facto aquela que é a intervenção e a luta das populações e da autarquias que são do CDS, do PSD, do PS, também do PCP, da CDU. Ou seja, é reduzir e limitar e desvalorizar a justa luta das populações em defesa das suas freguesias e esta constitui mais, ou seja, a extinção de milhares de freguesias no nosso país constitui também um ataque grande ao nosso regime democrático, à proximidade do poder local às populações e mais, reduz a capacidade de intervenção das populações e este é um ponto central e que este Governo não refere em relação a esta matéria. Sr. Ministro, eu não posso também deixar de referir a questão da declaração de constitucionalidade do regime jurídico das autarquias, nomeadamente no diz respeito às entidades intermunicipais. Aquilo que o Sr. Ministro aqui disse em comparação das declarações de constitucionalidade deste Governo em relação a governos anteriores, não retira aquela que é responsabilidade deste Governo de ter proposto e desta maioria ter aprovado medidas, nomeadamente quer no Orçamento de Estado quer esta lei concreta, que são inconstitucionais. Independentemente se são uma, duas, três ou quatro, não retira essa responsabilidade que o Governo tem que parece estar a querer passar aqui por entre os pingos das chuvas e não assumir efetivamente aquilo que é a sua responsabilidade nesta matéria. Porque a violação da Constituição por parte deste Governo é grave e tem-se verificado em vários momentos. Agradeço, termino. Vou terminar, Sr. Presidente, para referir e depois terei oportunidade também naturalmente noutra ronda para colocar outras questões, mas esta é uma matéria de grande importância e que de facto este Governo deve aqui assumir as suas responsabilidades em relação a esta matéria. Porque nós consideramos que aquilo que tem sido a prática deste Governo há muito, há muito mesmo que não tem legitimidade para continuar a governar. Muito obrigado, Sr. Presidente. queria ainda regressar a algumas questões que já abordámos aqui na Comissão. Em primeiro lugar, dizer, o Governo rejeita naturalmente estas afirmações e esta caracterização, mas, Sr. Ministro, a verdade é que aquilo que têm sido as medidas implementadas e aprovadas por este Governo e pela maioria que a suporta, não tratam as autarquias com o respeito e a dignidade que merecem, nomeadamente o respeito pelos princípios constitucionais e estou a falar agora aqui concretamente da autonomia administrativa e financeira, mas trata as autarquias como se fossem serviços, entidades desconcentradas da Administração Central em que o Governo tem uma ingerência direta naquilo que, em matérias que são matérias exclusivas da gestão municipal e isso nós não podemos aceitar. Sobre as freguesias, eu queria só referir o seguinte, de facto, referiu, o Sr. Secretário de Estado referiu que há mais meios para as freguesias, não é verdade, Sr. Secretário de Estado. A atual Lei de Finanças Locais define que a participação das freguesias nos impostos do Estado é 2,5%, a proposta do Governo é reduzir para 2%. Um dos argumentos para a gestição de freguesias era mais eficiência e mais meios, está à vista quais é que são os meios. Outra questão que gostaria de colocar muito diretamente e muito concretamente sobre a proposta de Lei das Finanças Locais. O que importa aqui sabermos e o que esta Comissão precisava de ser esclarecida é se o Governo vai ou não enviar os dados, os estudos, as estimulações que tem que sustentaram as propostas que apresentou ao nível das Finanças Locais. Outra questão que gostaria de colocar refere-se ao conjunto de aspectos que o Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial. Sobre as empresas municipais eu gostaria de colocar o seguinte, que é o que é que aconteceu à 40% das empresas que reduciram, foi dado esse dado, gostaria de perguntar o que é que aconteceu a essas competências? Elas foram todas transferidas, daquelas que se extinguiram, nomeadamente as que se extinguiram, foram transferidas para os municípios, não foram, foram entregues a empresas privadas e aos trabalhadores? Sr. Ministro, o que é que aconteceu a esses trabalhadores? Foram integrados nos respectivos ministros, nos respectivos municípios ou foram despedidos? Era um esclarecimento que gostaria de obter. Sobre as propostas que o Governo, que o Ministro aqui traz, nós também temos alguma apreensão, para não dizer muita apreensão, de facto, aos seus objetivos e àquilo que significa a sua concretização. mas, de facto, gostaríamos de conhecer melhor aquilo que o Governo pretende e aquilo que tem em cima da mesa. Sobre a primeira do programa Aproximar, o Sr. Ministro, a dada altura, referia a necessidade de que se estava a promover a identificação da sobreposição de serviços públicos. O que eu gostaria de perguntar é que esta identificação depois vai servir para o Governo fazer o quê? A ideia de encerrar serviços públicos, Sr. Ministro? Mais, para além daqueles que já foram encerrados? Sobre a transparência e valorização da gestão municipal. Independentemente, de facto, daquilo que o Sr. Ministro aqui disse, parece que vai existir uma espécie de ranking, o Sr. Ministro disse que não, mas parece que é isso que o Governo está a preparar. Mas o Sr. Ministro não acha que valorizar ou beneficiar municípios, tendo por base um conjunto de educadores, como referiu, não vai criar desigualdades e assimetrias entre os municípios e não vai contribuir em vez para a coesão social para haver ainda mais desigualdades e essas mesmas assimetrias, porque parece que o Sr. Governo está aqui com esta perspetiva a tentar arranjar uma forma discricionária para apoiar e entregar, não sei se será esse o objetivo, apoiar financeiramente, não sei se é isso que soube conversa ao programa, mas gostaria que o Sr. Ministro esclarecesse sobre esta matéria. Sobre a valorização dos trabalhadores. Ó Sr. Ministro, então o Sr. Ministro vai falar em valorização dos trabalhadores, quando este Governo aprovou medidas gravíssimas e que retirou direitos essenciais aos trabalhadores e posso inumorá-las aqui algumas. Em primeiro lugar, este Governo nos orçamentos de Estados tem imposto sempre aos municípios a redução de trabalhadores. É isto que significa valorizar os trabalhadores, mas podemos falar mais. Corte nos salários, não atualização salarial com base na inflação, o que significa uma perda real de salário. Corte no subsídio de férias e de Natal no ano passado e este ano o Governo vai garantir, não no tempo adequado, por decisão do Tribunal Constitucional, redução dos dias de férias e de feriados significa trabalho gratuito, redução do pagamento de horas extraordinárias, congelamento da progressão das carreiras, aumenta a ADSE que está agora no orçamento retificativo, corte no abono de família. Sr. Ministro, é isto que significa valorizar os trabalhadores, se este Governo tivesse realmente interessado em valorizar os trabalhadores da administração pública e da administração local, restituía todos os direitos retirados e valorizava os seus salários e carreiras. Sr. Presidente, ainda sobre os estudos e os dados e simulações para a proposta das finanças locais. Eu relembro que quando esta proposta foi discutida na Generalidade aqui na Assembleia da República o Governo tinha assumido que tinha feito estudos e simulações para a realização desses cálculos e o que esta Assembleia da República fez foi pedir essas informações. Nesta Comissão ficou bem claro o seguinte, que não foi realizado nenhum estudo antes da apresentação da proposta nesta Assembleia da República e agora o Governo veio aqui um bocado a correr atrás do tempo para fazer um estudo à posteriori para apresentar. Nós não achamos mal que o Governo faça esse estudo faça e envi-nos porque ajuda também à nossa reflexão mas queremos também aquilo que foi feito antes que o Governo diz que fez mas que há meses que não está a enviar este estudo para a Assembleia da República. A conclusão que nós podemos tirar daqui é que não existe estudo e mais grave que isto que este Governo mentiu à Assembleia da República quando fez essas declarações e quando agora está a tentar protelar no tempo a apresentação desses mesmos dados. Eu queria trazer aqui uma outra questão senhor Ministro que tem a ver com as questões relativas ao abastecimento de água, saneamento de resíduos sólidos urbanos não sobre a matéria em si mas as implicações que tem com o poder local democrático e bem recentemente o Governo trouxe a esta Assembleia da República uma proposta em que dizia sinteticamente o seguinte que o poder local democrático tem que cumprir aos municípios tem que cumprir as recomendações da ERSAR caso contrário a ERSAR iria determinar e fixar as tarifas para a prestação destes serviços mais essa proposta dizia ainda que se consignava as verbas as receitas dos municípios decorrentes da cobrança da prestação destes serviços para o pagamento de dívidas aos sistemas multimunicipais nós consideramos isto uma ingerência direta mais uma vez na autonomia do poder local democrático que este Governo se o Governo diz defender e respeitar esta autonomia como é que isso se compatibiliza com a apresentação de uma proposta desta natureza que no seu concretamente o que é que ela visa ingerir na gestão dos municípios mas pior isto pois tem repercussões para as populações aumentar os preços para a prestação destes serviços e evidentemente esta proposta insere-se numa outra matéria que é numa estratégia que o Governo tem neste momento para privatizar estes setores a água o saneamento e os resíduos sólidos urbanos com este objetivo de verticalização de fusão e depois para a sua privatização mas a questão que eu gostaria que o Sr. Ministro aqui se referisse era de facto ao cumprimento de um princípio constitucional que é a autonomia administrativa e financeira dos municípios que na nossa perspectiva está colocada em causa com esta proposta e não respeita aquilo que são as dinâmicas locais ou seja aquilo que é a realidade concreta e aquilo que é a decisão que cabe a cada órgão executivo dos municípios Muito obrigado